Música Boa noite. Os partidos políticos com assento parlamentar não conseguiram alcançar qualquer acordo depois de várias rondas de negociações. Na ata produzida e lida hoje pelo deputado Eugênio Tini, depois da reunião de ontem, confirma-se a divergência entre os partidos da oposição e o partido que sustenta o governo. De seguida, interveio o Sr. Agostinho Fernandes, que abordou a matéria da moção de censura. Na sua opinião, constitui para ele uma surpresa o facto de, na reunião anterior, os partidos de oposição terem declarado que a moção de censura era um facto consumado, aguardando apenas a sua efetivação. Afirmou ainda que, se se mantivesse essa posição, o ADI manifestava desde já a sua indisponibilidade para negociar quaisquer ações posteriores, pois não fazia qualquer sentido. Houve várias reações a essa intervenção por parte dos partidos de oposição, já que não cabia aos partidos políticos alterar uma deliberação soberana de um órgão de soberania, independentemente desses partidos terem os seus representantes naquele órgão. O Sr. Agostinho Fernandes considerou que, se os partidos de oposição mantêm a posição que a moção de censura era um facto consumado, então, mal se entendia a sua inclusão pelo Presidente da República como um dos pontos para a discussão entre os partidos, considerando, pois, que, se assim fosse, não fazia sentido as negociações. Na parte final, o Sr. Agostinho Fernandes reiterou a disponibilidade do ADI para continuar a discutir como, caso houvesse, evolução da posição dos partidos da oposição quanto à moção de censura. Face às posições assumidas pelos representantes dos partidos, o MLSTP-PSD, o PCD, o MDF-MPL, o Sr. Alcino Pinto, na qualidade de moderador do encontro, interveio dizendo que, face à posição manifestada pelo ADI, a moção de censura é, de facto, uma questão inabordável, tendo em consideração que a mesma foi aprovada pelos deputados reunidos em sessão plenária da Assembleia Nacional, órgão de soberania, em observância dos princípios constitucionais e regimentais, pelo que é um assunto que ultrapassa a competência dos partidos políticos. Tal como ficar supracitado, o moderador sugeriu aos participantes encontros com a sua respectiva liderança, no sentido de fazerem a síntese do encontro, buscando, ao mesmo tempo, da parte destas, as necessárias orientações visando ultrapassar o constrangimento com a moção de censura. Caso surjam novas orientações que possam contribuir para modificar as posições assumidas pelas partes, então deverão ser comunicadas à mediação, que, por sua vez, comunicará às partes envolvidas. Ao finalizar a reunião, o senhor Jorge Correia deixou, no entanto, bem claro a possibilidade de viabilizar um novo governo do ADI mediante condições a serem previamente discutidas. Não havendo qualquer outra matéria a discutir, deu-se por encerrar a reunião, quando eram 18 horas e 30 minutos. Decorre em São Tomé a Conferência Subregional dos PALOP sobre Trabalho Infantil, uma iniciativa tripartida entre os Estados Unidos, o Brasil e os países africanos de língua oficial portuguesa. O evento antecede a Conferência Global sobre o Trabalho Infantil a ter lugar em outubro de 2013 no Brasil. A Conferência Regional Tripartida é uma parceria entre os Estados Unidos da América, o Brasil e a OIT, destinada aos países membros da Cplp através da cooperação Sul-Sul e tem como objetivo promover a troca de experiências no que se refere ao combate ao trabalho infantil. Tal avanço demonstra um compromisso sério com o combate ao trabalho infantil e revela-se como um dos grandes desafios políticos e de cooperação para o desenvolvimento dos nossos Estados-membros. Mas para que a Cplp e os seus Estados-membros possam progredir neste domínio, continuará a ser imprescindível uma ação internacional concertada, a qual continuará a requerer níveis acrescidos de ponderação conjunta e solidária entre todos os Estados-membros e os seus parceiros de desenvolvimento. Debater sobre o trabalho infantil em São Tomé e Príncipe é de grande relevância. José Carlos de Araújo Leitão, embaixador do Brasil, explicou por quê. Essa reunião preparatória, ela é coerentemente, entre outras, o que o doutor Lapão mencionou, em São Tomé e Príncipe. Por que eu digo coerentemente? São Tomé e Príncipe, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, ou que terão chance de verificar isso ao longo da semana, de realização desse encontro, é um país de muitas e muitas, milhares de crianças. Eu já me ausentei do posto, no tempo que estou aqui, duas vezes e fui ao Brasil. E as pessoas me perguntam qual é o traço marcante de São Tomé para mim. E eu respondo. Eu acho que é um número de crianças. São muitas crianças. O combate ao trabalho infantil é um dos maiores desafios para o desenvolvimento dos países africanos de língua portuguesa, defendeu José Salema, coordenador residente do Sistema das Nações Unidas. A problemática do trabalho infantil, que será objeto de discussão e análise durante os próximos quatro dias, reveste-se de uma importância fundamental para os países em geral e para os países africanos e os da Cplp em particular. Pois continua a ser um dos desafios fundamentais de desenvolvimento. Conforme foi retirado na reunião ministerial da Cplp, realizada em Luanda, em março de 2011. O Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais reconheceu que o país ainda não tem um plano nacional de ação contra o trabalho infantil, mas reiterou que algumas medidas têm sido adotadas para a sua eliminação. Embora neste momento não tenhamos um plano nacional de ação contra o trabalho infantil, o governo, em colaboração com algumas ONGs, tem vindo a promover ações de intervenção social que direta ou indiretamente têm contribuído para a eliminação do trabalho infantil. A conferência, que terá duração de quatro dias, decora no Hotel Praia e conta com a representação dos países membros da Cplp, com exceção da Guiné-Bissau e Moçambique. Com o objetivo de avaliar as ações já desenvolvidas por São Tomé e Príncipe relativamente ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento de turismo, está a ser promovido um seminário subjacente a este tema. A repórter Jamila Gomes esteve lá. O seminário de dois dias conta com o apoio de uma equipa de avaliadores do Grupo Intergovernamental de Combate ao Branqueamento de Capitais em África. Identificar as lacunas dos mecanismos existentes no país e os tipos de apoios necessários para melhorar as medidas de combate destas ilegalidades são os principais objetivos do Sertane. O branqueamento de capital envolve a conversão ou a transferência de propriedades, sabendo que essas propriedades proveram de alguma coisa ilícita, com o objetivo de esconder a origem ilícita dessa propriedade. Também dar apoio à pessoa que está a cometer a ilegalidade, para poder invadir as consequências legais. Também envolve o processo de esconder e também ao desvio da sua natureza, verdadeira natureza, quer dizer, desvio da sua fonte verdadeira, a localidade, a disposição, movimento, e direitos a essas propriedades, com o conhecimento da fonte ilícita. Do outro lado, o financiamento de turismo, sendo direto ou indireto, isso está em lei ou recolhe de fundos com a intenção de que esses fundos serão utilizados com os objetivos de financiar o terrorismo. São Tomé e Príncipe preparam assim as instituições nacionais que lidam com estas questões para a próxima avaliação do Grupo de Ação Financeira Internacional, a qual o país será submetido de 5 a 14 de dezembro. Este seminário destina-se a todas as instituições públicas e privadas, as instituições não-verdamentais, quer dizer, todas as instituições estão implicadas diretamente com este flagelo de barrancamento de capitais, financiamento de turismo. Isto mesmo é um seminário mais em termos de preparar essas instituições todas, preparar de conformidade com os padrões internacionais, as normas, os procedimentos de padrões internacionais, baseadas nas 40 e 9ª Comissão do Gafi, quando mandava a 9ª Comissão do Gafi, de forma a que as instituições estejam devidamente preparadas para receber os avaliadores que a partir do dia 5 deslocarão a cada instituição para encontrar-se com os diferentes dirigentes para serem submetidos a um processo avaliativo. de recordar que, apesar dos significativos progressos do país no combate ao branqueamento de capitais e financiamento de turismo, os resultados da última avaliação da GAF, realizada no mês de junho do corrente ano, colocam São Tomé e Príncipe com uma jurisdição carregada de deficiências estratégicas. A população de Fernão Dias e Ordoros vai beneficiar de um jardim de infância. O lançamento da primeira pedra para a construção desta infraestrutura aconteceu hoje. O projeto é financiado pelo governo em cerca de 50 mil euros. É este o estado do atual jardim de infância em Fernão Dias. Um espaço não muito digno para albergar as crianças. Mas, dentro de três meses, estas crianças de Fernão Dias vão ter um novo espaço com melhor qualidade. O lançamento da primeira pedra para a construção do referido jardim aconteceu hoje numa cerimônia presidida pelo titular da pasta da educação. No âmbito da estratégia da educação, no resumo de 2022, estabeleceu-se como uma das metas a universalização do ensino pré-escolar. Até 2017. E assim significa que nós temos que criar condições para que acolhamos mais crianças. E nesse contexto, este ano, nós começamos a lançar as obras de alguns jardins, como há uns meses atrás lançamos São Marçal, que já está concluído e vai se inaugurar ainda esta semana. Agora nós estamos aqui em Fernão Dias, porque aqui temos o jardim, mas os espaços estão em condições desagradáveis, tanto para as crianças, como para os educadores que trabalham aqui. e isso tudo para a segurança das próprias crianças. E também a comunidade está a crescer, é preciso também que as crianças tenham um lugar bem, um lugar acolhedor e que a educação também se faça com qualidade. E é nesse contexto que nós lançamos essa obra, que pensamos que dentro de três meses estará pronta, para que possamos transferir as crianças para esse novo local. Estamos a trabalhar em uma creche muito antiga, está toda desagradada. E com a construção dessa creche, sou muito satisfeita pela iniciativa do seu ministro. Estamos a gostar, porque a iniciativa do primeiro-ministro, não tínhamos uma escola sem condições, mas agora vamos ter, com o apoio do mãe e do pai, eu também vou ajudar também com tubi, quando eu vou ter algumas coisas, hortaliça, banana madura para as crianças, que é muito bom, eu vou contribuir para a escola, porque estou muito a gostar e fiquei a gostar muito. Cerca de 50 mil euros é quanto está avaliada esta obra, que conta com o financiamento do governo. No âmbito das recomendações extraídas do último Fórum Nacional sobre a Administração Pública no país, as autoridades da região autónoma do Príncipe levaram a cabo durante três dias o primeiro Seminário Regional da Administração Pública, uma ação que tinha como objetivo colher subsídios para melhorar os serviços regionais no quadro da revisão da Lei 5-97 e o seu enquadramento com a Lei 4-2002, que se encontra em vigor. Durante três dias, o Centro Cultural do Príncipe foi palco de reflexão do primeiro Seminário sobre a Administração Pública Regional, onde se juntaram todos os chefes de serviço, técnicos e representantes das ONGs. A amorosidade com que o serviço da Administração Pública tem prestado aos utentes, tem constituído preocupação ao Governo Regional, que pretende em breve ver na região um serviço público novo e moderno. Anotamos o interesse da parte dos participantes cá presente, visto que é de todo o nosso interesse, de facto, levarmos uma reforma a nível da Administração, mas como nós fomos dizendo, deve ser uma reforma com alguma responsabilidade e de forma que o objetivo seja atingido. Levantamento sobre a situação da Administração Pública Regional e sua sustentabilidade, conjuntura legal da revisão da Lei 5-97, desafios e oportunidades para a região do Príncipe, dominaram os intensos debates de três dias de trabalho, que contou, também, com a presença de Diretor Nacional da Administração Pública. Foi na boa hora que se realizou, que a região autónoma realizou este seminário, na medida que houve uma participação massiva dos funcionários públicos que realmente fazia sentir a realização desse encontro, porque trouxeram muitos aspectos que era necessário tomar-se uma medida adequada. Uma reforma institucional para uma nova Administração Pública Regional é o que pretende para breve as autoridades da região. Já se fez um levantamento e ela vai passar à fase de reestruturação, reforma da Administração Pública. Os números falam por si, as coisas estão aí bem patentes, portanto, alguma coisa tem que ser feita. O primeiro Seminário Regional da Administração Pública contou com o apoio do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Dia Mundial de Luta Contra a Sida, assinalado no dia 1 de dezembro, não passou despercebido na região autónoma do Príncipe. As atividades para assinalar a data decorreram no pátio da Escola Santo António II, onde se juntaram alunos de diferentes níveis de ensino. Uma das atividades conmemorativas alusiva ao Dia Mundial de Luta Contra a Sida, realizou-se no pátio da Escola Santo António II uma palestra com o tema 3-0. Tendo veia gacida como um dos problemas de saúde pública na região autónoma do Príncipe, estima-se que cerca de 2,7% da população regional esteja infetada com veia gacida, sendo o sexo a principal via de transmissão. O objetivo da palestra era de sensibilizar a população em relação à prevenção de veia gacida, testar voluntariamente a população das diferentes localidades e promover a não discriminação das pessoas viventes com veia gacida. Confirmou-nos Miguel Prazeres, o representante da comissão organizadora, que aproveitou para deixar mensagem. É sensibilizar toda a juventude e não sobre toda a população em geral, portanto, dos grandes perigos que a população de esta ameaçada faz-se a uma não prevenção, a uma falta de sensibilização. Esse é um aspecto. Um outro aspecto também é motivar e sensibilizar a juventude e não só, mas também a população em geral, portanto, de uma forma livre e espontânea, portanto, poder testar e conhecer, portanto, o seu estado à volta daquilo que é o grande perigo e, de uma forma geral, trabalhar em prol da prevenção junto à juventude. Portanto, nós sabemos que é uma camada bastante vulnerável de que ponto equipa a eles a sexualidade. É, portanto, algo que eles veem de uma forma talvez muito despercebida e é sempre bom um alerta no que refere, portanto, à prevenção e aos cuidados que eles devem ter com relação à sexualidade. Os alunos que presenciaram o ato confirmam ter aprendido muito e também deixam mensagem aos seus colegas e à população em geral. HIV-sida é uma doença transmissível através de algumas relações sexuais sem preservativo e também temos alguns objetivos. Se nós não prevermos nós transarmos sem preservativo também vamos apanhar HIV-sida. Foi lançada na região autónoma do Príncipe a campanha de vacinação contra a pneumonia para diminuir a mortalidade infantil em São Tomé e Príncipe. O ato de lançamento teve lugar no Centro da Saúde Reprodutiva da região. O Secretário Regional dos Assuntos Económicos e Financeiros em substituição da Secretaria dos Assuntos Sociais fez ontem o lançamento da campanha de nova vacina PCV antepinomocásica que serão aplicadas a todas as crianças do 0 a 1 ano de idade na região do Príncipe. Uma campanha que o Ministério da Saúde e Assuntos Sociais com a orientação da OMS tem como objetivo principal diminuir a mortalidade infantil em São Tomé e Príncipe. Um marco muito importante tendo em conta que para o nosso esquema de vacinação vamos aumentar mais uma vacina e assim podemos imunizar melhor as nossas crianças e como sabe a imunização que vamos fazer hoje é contra uma batalha que chama-se pneumococo que vai nos ajudar bastante com respeito às crianças de 0 a 1 ano principalmente apesar que o leque é até 5 anos de idade. Para evitar o que? as crianças para não terem pneumonia por essa batéria que é o pneumococo e por isso mesmo para nós eu volto a dizer é um marco muito importante porque nosso esquema de vacinação vamos ter mais uma possibilidade de proteção das nossas crianças para assim evitarmos alguns males que afetam a nossa saúde pública. Para as autoridades da região a campanha agora lançada é de extrema importância para a proteção de todas as crianças no país. Para nós é uma hora estar cá convosco um ato simples mas carregado de um simbolismo muito grande de extrema importância para a região do Príncipe sobretudo para as nossas crianças visto que essa é uma 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 bactéria que é causadora de uma boa parte das crianças a todo mundo em que nosso país também não foge à regra é por isso que estamos cá no quadro do projeto de vacinação a nível nacional ao qual o Príncipe também foi contemplado ao qual agradecemos mais uma vez os representantes vindo de Santo Mã juntamente a nossos técnicos de saúde cá na região para levarmos a cabo essa vacinação no fim para a proteção das nossas crianças e por último apelar os pais mais encarregados de educação que participem em massa na vacinação das nossas crianças de forma a nós evitarmos constrangimentos posteriores Eu acho essa vacina muito importante para as nossas crianças e apelo a todas as mães que venham vacinar seus filhos que essa vacina é muito importante para a nossa criança e pela saúde de nossos filhos O ato do lançamento da campanha de vacinação decorreu das instalações do Centro de Saúde Reprodutiva Uma criança de 13 anos encontra-se desaparecida a 3 dias A menor chama-se Ludmila Carvalho Rodrigues aluna da 6ª classe na escola da Trindade mas residente em Margarida Manuel A família diz que já recorou as autoridades competentes mas até então sem sucesso Ela saiu de casa desde sexta-feira no Riga Sotel a preocupamos bastante no caso de toda a família até então não temos nenhuma suspeita dela Só vim aqui para ver se mostra uma foto dela para ver se sai na televisão para ver quem pode encontrar ver a cara dela para ver se apresentar no chelo Já foi para a polícia? Fomos para a polícia da Trindade para o comando da polícia desde sábado Depois chegou um moço de caixão grande que disse que na sexta-feira na estrada ele viu menina com uma criança já crescida a descer chegou caixão grande assim que o moço está a dizer depois hoje fomos perguntar ao moço o moço passou a dizer uma outra conversa a dizer que na hora ele que viu e como ele só viu pequeno que falou que ele vê como criança até caixão grande como ela vê como criança até caixão grande só vim para aqui não sei o que eu posso fazer mas só vim para aqui para ver se dá alguma coisa mostrar foto dela para quem que viu o cara dela na televisão pode fazer para ver se a gente consegue ela não sei mais como eu posso fazer Qualquer informação sobre esta menina Ludmila Carvalho Rodrigues pode ser útil para encontrá-la A violência doméstica é um crime público denuncie A violência doméstica é uma violação dos direitos humanos denuncie A violência doméstica faz muita gente sofrer vamos todos juntos combatê-la Utilize o diálogo no seu familiar não resolva conflitos com a agressão Dê o primeiro passo contacte as autoridades policiais solicite informação e apoio jurídico Acredite em si é possível recomeçar uma vida sem violência Dê a si e aos seus filhos uma oportunidade de serem felizes Por isso se for vítima de violência doméstica deve-se dirigir à Polícia Nacional ao Hospital ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica ou ao Ministério Público denuncie Dê o primeiro passo É tudo Obrigada por nos terem acompanhado Nós voltamos amanhã Boa noite Dê o primeiro passo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri